Fala, Nação Azulina! CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo para vocês, para a gente deixar vocês bem atualizados das informações do CSA no dia de hoje, certo? Tem muitas informações e algo que era dúvida para o jogo, a lista dos relacionados, dois novos contratados que já estão treinando no CSA, entre outras coisas. Então, já vai deixando o joinha aí, clica nesse like para fortalecer o canal, inscreva-se, você que ainda não é inscrito, estamos aí rumo a 20 mil inscritos aqui no CSA Povão, beleza? Rapaziada, vamos começar primeiro pelo Iago, né? O Iago era dúvida, vocês lembram que ele saiu aos 39 minutos do primeiro tempo no último jogo contra o Figueirense? Eu lembro exatamente do tempo, porque foi justamente o tempo que o Marquinhos entrou, substituindo ele, e um minuto depois tomou Gato Amarela. Então, eu lembro exatamente, 39 minutos o Iago saiu naquele jogo contra o Figueirense, com um problema com dor no joelho. Então, o joelho é complicado, né? Tendo em vista aí todo esse tempo que o Tiago Rodrigues está se recuperando, né? Deu um susto em nós e o Iago também. Mas, a notícia boa é que ele se recuperou dessas dores, treinou normalmente ontem e hoje, inclusive, está na lista dos relacionados que eu vou passar daqui a pouco para vocês. Portanto, o Iago vai para o jogo, beleza? É um dos destaques nos últimos jogos do CSA, tem jogado muito bem, diga-se de passagem. Já que a gente falou aqui, tocou no assunto, lista de relacionados, quero passar para vocês a lista dos relacionados aqui, rapaziada. Rapidinho, saiu agora, agora pouco mesmo, olha só. Relacionados. Atacantes. Alano, Paulo Sérgio, Pedro Júnior, Pedro Lucas, Rodrigo Pimpão e Vitor Paraíba. Esses são os jogadores relacionados para o jogo contra o Paraná, neste sábado, às 18h30, 6h30 da noite. Certo, rapaziada? Vemos aí a volta do Alano, né? O Alano não sofreu nenhuma penalização por ter feito aquele lance absurdo, arbitrário, na frente do Gosa. Ele deu uma cotovelada no adversário e deixou o time com menos um. Merecia uma punição, sim. Merecia. Reclamei aqui, pedi punição para o Alano e a torcida queria que ele fosse embora. Mas, está aí, dado mais uma chance para o Alano. Certo? Então, vamos esperar. Vamos ver o que pode acontecer desse time aí que está sendo relacionado para o jogo de amanhã. Então, vocês viram também que o Iago está aí na lista dos meio-campistas. Ele está junto com o Andrigo, o Giovanni, o Marquinhos, o Nasson e o Iago, né? Então, o Iago faz parte ali, se recuperou e está pronto para o jogo de amanhã. Rapaziada, sobre as contratações, vimos falando aqui já há alguns dias que o Rony, o meio-campista aí que joga de meia-esquerda, ex-chapecoense, tinha jogado bem no início do ano pelo Cascavel no Campeonato Paranaense, já estava treinando aqui no CSA e não tinha sido anunciado ainda por questões de exames médicos. Mas esses exames foram feitos. Mas até agora o CSA ainda não anunciou o jogador. Será que deu algum problema? Não tive essa informação. Se tem algum problema médico com o Rony, enfim. Mas até agora não saiu no BID. Inclusive, estava vendo agora há pouco, antes de fazer esse vídeo aqui, não saiu no BID o Rony. E o Rodrigo Andrade, o jogador que, teoricamente, até o Pastana falou que estava mais com dificuldade em fechar essa negociação, já chegou a Maceió, inclusive está treinando também junto com o grupo. Então, esses dois jogadores já se encontram aqui em Maceió, treinando no CT Nelson Peixoto Feijão. Beleza? Então, é aguardar aí os desdobramentos. Se houve algum problema com relação à documentação, acredito que não, porque os jogadores estão aqui de times brasileiros. Enfim, acho que não tem problema com relação a isso. Resta saber como é que eles estão na parte médica, física, enfim. Então, resta saber. Vamos esperar para ver aí um depoimento de algum diretor do CSA falando sobre esses dois jogadores que já estão treinando aqui no CT Nelson Peixoto Feijão. Beleza, rapaziada? Então, aí, quero dizer para vocês o seguinte. Amanhã o jogo é seis e meia. Seis e meia. Então, por volta de cinco horas, eu já estarei ligando aqui a live do CSA Povão e conto com a participação de vocês. Vamos debater aqui, conversar, fazer aquele aquecimento antes do jogo. Discutir aqui a escalação que o CSA vai propor para esse jogo, que o Boza vai escalar o time titular. Tem uma dúvida, né? Aquela que eu falei no vídeo de ontem, que é entre Andrigo e Pedro Júnior. Pedir para a galera comentar aqui no vídeo ontem 100% unanimidade Pedro Júnior no lugar do Andrigo. Mas vamos esperar. Está aí essa dúvida ainda no ar. O Moza não declarou ainda quem vem para o jogo, mas a dúvida é só essa. Andrigo ou Pedro Júnior? Então, se liga, rapaziada, que neste sábado começamos a nossa live aqui para o jogo às cinco horas, beleza? Dezessete horas estaremos ligando aqui. Conto com a participação de vocês, de todos vocês. Salve aí, deixa um like, clica nesse joinha para fortalecer. Inscreva-se, você que ainda não é inscrito aqui no canal. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Inscreva-se, você que ainda não é inscrito aqui no canal.